Abujo, acabo Fiquei aqui, me imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abujo, acabo Pra que solteiro sem falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração abuso e magico Hoje do meu lado, becai Imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso